Opa! Semana 13. Então vamos lá na semana 3 das explicações das atividades de teatro, de prática de teatro, da eletiva do primeiro ano do ensino médio. Pedindo para vocês se inscreverem no canal, vocês darem um like, para vocês compartilharem os vídeos. E lembrando também, mais uma vez, vocês avisarem os amiguinhos, colegas de vocês que não fizeram os pets, desde o pet 1 não importa, que eles façam todos, entreguem ou postem aqui no classroom, ou alguma coisa assim, porque ainda dá tempo, tá certo? Senão vão acabar perdendo o ano por bobeira, uma coisa boba. Quem não tem condições de ter internet, pode pegar o pet físico na escola, pode pedir, ligar lá, eles mandam para a pessoa, a pessoa faz no próprio material no xerox e entra na escola. Tá bom? Vamos lá então a essas atividades, continuando falando sobre a profissão do ator, logo depois da vinheta. Vamos lá então. As atividades propostas da semana se referem à continuação das dicas de como ser um ator profissional, leia o texto e faça o exercício. Então, após formado, o ator vai poder tirar o DRT, que é o famoso Registro Profissional do Ministério do Trabalho, que permite o ator exercer sua profissão. Dado esse primeiro passo, será a hora de aparecer para o mundo, divulgar seu talento, participar de testes, interagir, integrar uma agência de talentos. Boa parte dos recrutadores de atores e atrizes procuram as agências para escolherem o elenco de novelas, séries e filmes. Fazer um book, video book também conta pontos, assim como manter um site que divulga o seu nome. O mercado é restrito e quase tudo acontece no Eixo Rio-São Paulo. Então, prepare-se para se deslocar até esses grandes centros, para participar dos testes e seleções. Lembre-se que você será apenas mais um em uma multidão, já que o número de atores é muito maior do que o de vagas. Então, qualquer diferencial é importante. Aqui também a fonte onde eu peguei, né? Lá no Observatório TV UAU. Vamos lá aos exercícios. Responda as perguntas segundo o texto proposto. O que é DRT? O que é DRT? Aqui fala. Qual o próximo passo a ser dado após tirar o DRT? Então, depois que você tirou o DRT, o que você tem que fazer? Está aqui na segunda parte ali. O que mais conta pontos? O que mais conta pontos nessa parte de ser ator? Então, aqui ó, conta, né? O que mais conta pontos é o quê? Está escrito aqui, tá? Como é o mercado de trabalho e onde tudo acontece? Como é que é o mercado de trabalho? Aqui ó, está falando, né? E onde que isso tudo acontece? Ok? E para terminar, como é a disputa desse mercado de trabalho? É fácil? Né? Essa disputa é fácil? Não, né? Então, vocês têm que colocar aqui. Tá bom? Beleza, gente? Olha, é só isso. Muito fácil. Terminamos aqui a semana 3 das atividades do PET 4 de teatro do primeiro ano do Ensino Médio. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar e avisar os amigos, os colegas de vocês, que ainda dá tempo de mandar todas as atividades que estão atrasadas. Inclusive desde o PET 1. Tá bom? Muito obrigado. A gente se vê na última semana, agora na semana 4 do PET 4. Tchau, tchau. Fique com Deus.